Deixe meu coração sangrar Deixe meu peito doer Só eu sei O quanto foi difícil pra mim Te perder Deixe meu corpo no chão Abandonado a mecer Eu só quero Que a solidão preencha Todo esse vazio Que você deixou Ao sair Ao partir E a mim destruir Deixe minha voz falhar De tanto cantar A canção Deixe que ela Me faça novamente Deixe meu amor Deixe a música acabar E acabe Sabe esse meu sofrer Porque sem Sem o meu amor Eu não quero Quero mais Viver Deixe meu amor 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 Deixe meu amor